E aí o El, a maré tá uma uva, tudo limpinho aí ó, sem argaço nenhum, ainda tá enchendo Ela vai tá cheia, 7 horas da noite, 7 alguma coisa se eu não me engano, 19 e alguma coisa, 19 horas Vai bater quase aqui em cima, que é onde já tá batendo o volume de água que tá aí ó, o doiá aqui ó, barraca o doiá Aí como tá, uma uva Nossa, sem argaço nenhum aí, tá show de bola Lá embaixo tá bem melhor, tem um buraco ali Mas aqui também tá beleza Tá raso ainda Mas já tem um bom volume de água, já dá pra bater uma linha se quiser Vou trazer a estralha pra cá, nem a estralha, tirei do carro aí Vou trazer a estralha, ir armando aqui devagarzinho E daqui a pouco bato a linha pra lá Beleza Aí ó, o el agarrado, a varinha já bateu duas vezes Olha o tamanho, olha o tamanho da tauba Aí o el voltando às origens Ele é segunda péssica Ele é a segunda péssica, né É Segunda péssica Aí Ó, for a momento ó, já rula Tá Bola Parabéns aí, Géssica Lá é muito, mano aí, tá franado Aí, buco, corre A vara de gesto Deu uma tremedeira ali Deu umas três pontadas Pra fora Se não for um caramuru enrolando Pode ser um peixe Um peixe que quiser é bonzinho Vamos ver aí Deixa eu dar um zoom pra vocês verem Olha lá Pirambu Pirambu bonita Olha Olha lá Pirambu gaúdo Cáscaria hoje aqui Na barraca Aldoia Entre Aldoia e Vilas Bichos Pesqueiro do Bagre Poço do Bagre Meu pai tá ali no lado Olha lá pro velho Meu material tá ali Eu tô aqui sentado Ali é Vilas Bichos Aldoia Vamos no meio Tá vindo ali Tá vindo ali Barbudo Que lapada você puxa Tô bem Chegou aí Pega aí Pega aí que a minha outra Pega aí Pega aí Que a minha outra Pega aí Tá falando pra bater A carreira Bateu É Barbuda aí Barbuda Delícia Aí Barbuda Obrigado Nossa Barbudão Olha que beleza Deixa eu botar lá Barbudão Aqui 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 Tchau, tchau. E aí